Olá, amigo e eleitor. Você que nos acompanhou nessa trajetória da campanha Quem Eu Sou, as nossas propostas, as nossas bandeiras de luta, gostaria de agradecer, sentimento de gratidão a todos vocês, apoiadores da campanha do Gustavo Amor. E dizer que Juruti merece mais. E nós podemos mais. Para isso, dia 15 de novembro, vote 55777 para o seu vereador. Vamos juntos! Legenda Adriana Zanotto